Eu agradeço a parte de V. Exª e diria, complementando o que V. Exª disse, de que no mundo as grandes corporações financeiras operam globalmente e o Brasil não representa uma parcela significativa destas operações no sentido financeiro estrito. Porém, quando se faz a análise do lucro dessas operações bancárias, dessas entidades financeiras, se verifica que o país Brasil é o país que mais contribui com os lucros desses bancos. Então, na verdade, os bancos e as operadoras estão se beneficiando da não regulamentação, o que, aí respondo a pergunta de V. Exª, o que exigirá tão somente o governo federal baixar um decreto na qual haja a regulamentação das operações de cartão de crédito? Porque no país hoje, diferentemente das imobiliárias, das companheiras de crédito, dos bancos e tal, que são, de forma, vinculados ao Banco Central, elas são monitorizadas pelo Banco Central, as operadoras de cartão de crédito do Brasil são entidades absolutamente estranhas, porque elas são, na verdade, parte integrante do sistema financeiro, são operadas originalmente pelos bancos, mas, na verdade, as operadoras em si, elas não são vinculadas. A legislação brasileira não permite que o Banco Central atue sobre essas taxas. é uma posição de complacência nossa. Se o governo brasileiro agir com celeridade, e eu venho pedindo reiteradamente aqui na tribuna do Senado, em reuniões com a equipe econômica do governo, no sentido de que, tão somente, um decreto do Presidente da República resolveria o problema, que é um decreto na qual incluiria as operadoras de cartão de crédito no rol das entidades que estão sob o espectro, sob o controle do Banco Central. Acho que posso ter atendido ao desejo de esclarecimento de V. Exª.